Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, Falei com Deus, sejam bem vindos aí a mais um vídeo do canal, dessa vez aí, fazendo double boss aqui, cara, vamos ver se vai cair alguma livre, foi meio que intencional, aí vamos ver se vai dar boa, né, tá dando uns lag nervoso aqui, cara, no rollback nojento. Olha, eu não sei se começou porque eu comecei a gravar, mas enfim, tá bem mais rápido fazer assim também, mas paciência, né, vamos ver o que vai dar aí, eu quase morri duas vezes, e eu pensei assim, vou começar a gravar só depois, porque começar a gravar desde o começo que talvez dê problema, é bom. Fazer isso porque adianta bastante, galera, então se vocês tiverem pensando em fazer isso pra guia de vocês, cara, tá bem boa, entendeu, é outra situação também é com relação às skills, ó, o especial aqui, ó, consigo regenerar muito rápido, né, mas eu ainda tô preferindo usar essa skill aqui, ó, entendeu. Vai dar muito crítico nas costas, mas vamos aí, a taxa é a mesma, né, do que matar um por vez, só que a questão é pra ser mais rápido, então, é, a gente já começou há uns 5 minutos atrás, Então, vamos ver quanto tempo vai levar, e vocês vão calcular aí pra gente aí, o povo tá falando aqui no chat, eu só espero que minha voz não esteja ruim e robotizada, né. Então, vamos ver, ó, já tá todo mundo morrendo, o ruim, cara, é o rollback, tá ligado, aí, beleza. E tomar cuidado, cara, com essas explosões aqui, ó, que ele pinta no chão, né, geralmente, onde vai ser o, o golpe, aí tem que tomar cuidado. Vocês podem perceber também que... Ou é eles ou é nós. Se preparem pra poder pegar as paradas, velho. Vocês podem perceber também que não tem... Vê, já tá matando essa porra como se fosse mob. Como é que eu posso explicar pra vocês que o especial do... Eu não sei não, mais 3, eu acho que ia ser... Do próprio espírito negro, ela não desperta ali, né, tá em 16% ainda. Sério, é isso? É, acho que a gente ia dar conta sim, só que ia ser meio esforçadinho. Nossa, morri, 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 virei bolinha. É todo mundo, cara. Pra não morrer, acho que é V, eu sei, sei lá, acho que é V. Ah, velho, eu tenho uma pesada, tô sem pote, acabou pote, velho. Então vem falar pra mim que ele acabou. É, a parte ruim é isso, né. Você acaba ficando sem poção por muito tempo, então... Ó, um deles morreu, hein. Ó, um morreu, outro, hein. Ó, peguei um cristal já, hein. Eu também peguei um cristal, tá, também, em cima. Vamo ver que vem de loot, essa porcaria. Um morreu, aí tipo assim, o outro tá vivo, cara. Aí ficou o outro vivo ainda. Olha, tá tendo até o bug da galera do lado ali, cara. Ficou vivo ainda, tem que matar o outro. Aí, agora morreu o segundo. Não foi demorando não fazer dois ao mesmo tempo. Ó lá, não vem nenhum item bom. Dois sapatos se gruniu, mas esse tá bom. Existe, existe. Ah, eu não sei, né, se o pessoal vai querer continuar aqui. Existe essa arma aí, velho. Eu resolvi deixar o pano pesca hoje, mas enfim. Dois sapatos se gruniu, não tenho interesse. Mas, cada um aí eu consegui vender, consegui ir sem 1k de lucro. Então são 200k, 500k, ó. Mais a barra aqui de ouro. Tem essa libertação aí, alguém faz a libertação. Eita, velho. Eu não sei se eles vão sumonar dois de novo. Tem que sumonar outro. Vai, sumonar dois de novo. Vai, 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 vai. Vai rápido. Eu vou terminar o vídeo aqui, matando mais esse, pra ver se vai vir no inverter ou os outros mesmo, né. Mas eu achei bem interessante, achei um pouco diferente. É, vocês podem perceber que eu tô usando mais essa skill da arqueira, que é o Shift Q, pra ficar parado só batendo. Porque contra monstro, o próprio direcional, o D mais F, ou o A mais F, ele vai muito rápido, cara. A vida do boss, ele morre muito rápido. Então, se você ficar só fazendo isso daqui e pegando boss, ó, pra mim é tranquilo. Ó. É, muito bom, mano. É, tem um tempo de 5 bons, velho. Então, é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreve aí no canal. Deixa eu fazer 10 em 5. E passa essa dica aí, talvez, seja ruim, porque às vezes você tem 40 membros e dois boss e tem FPS e vai pro caralho, né. Eu ativei a sincronização vertical na NVIDIA pra ser mais rápido, ou seja, ele trava em 60 FPS, só que deixa um pouco menos de intermitência, né. Mas aqui no boss, cara, é muito bugado. Esse local do mapa aqui é bem estranho. É como se fosse uma cidade aqui. Então, eu quero só ver nas Guild Wars ou até nas Guerras de Nodes. Eu ainda não fui pra guerra, é... Pra guerra da Base Vermelha, né, que eles dizem aqui. É... Guerra da Conquista. Acho que é isso, cara. Ou... É... Aqui, ó. Que significa Campo de Batalha Vermelha. Eu não fui, tá, pra... Pro Campo de Batalha. Pô, tem que parar, eu não teria problema. Bom, enfim, eu não fui pro Campo de Batalha Vermelha ainda, pra saber como é que é o lag lá dentro, cara. Sério, não fui. Eu não sei se também o jogo equipara a gear com a de quem tem mais gear. É óbvio que quem tiver mais, vai dar diferença. Ih! Caramba, o boss virou do além ali, mano. Eu tô conversando aqui, então... Mas aqui, infelizmente, cara, fica realmente essa... Esse negócio aqui. Eu habilitei até uma opção pra parar de ver a habilidade das outras pessoas quando chegar a 15 FPS, mais ou menos, né. 15 FPS você já vê bastante slow motion na tela. Mas então é isso. O vídeo aí provavelmente teve mais de uma hora, hein. Eu acho que cada boss aqui a gente tava levando em média. Eu não tô contando quanto tempo começou esse boss, infelizmente. Talvez o próximo aponte. Mas 8 minutos, cara, pra matar um boss. Entende? Então, você tem 5 aí, você vai levar... A gente tá levando 40 minutos todos, assim. Pra falar bem a verdade pra vocês. Mas eu acho que é isso. No mais, assim, é isso. Tô tomando cuidado pra não jogar... A vara de pescar... Ou os itens fora aqui, quando fica... Né, porque o rapaz já jogou o arco fora da guild e não é uma experiência que eu gostaria de... Tá passando aí, cara, infelizmente. Mas vamos que vamos, né. De a melhor maneira... É... Possível. Certo? Não sei. Deixa eu só mandar um link aqui pra um amigo meu. É... Aqui, gente. Caraca, não, na moral. Eu tenho que sair daqui. Tá não, né. Eu não consigo caçar nenhum esquilo. Botei ali, tá. Eu vou voltar. Beleza. Deixa eu só mandar um negócio aqui. Olha a galera aparecendo. Que, já morreu, cara? Uma galera. Olha só matar um boss ali, ó. Olha só. Olha só. Olha só. Tô ficando louco aqui, mano. Nossa porradão aqui. Tá no boss, ó. Credo. Olha aí, ó. Vai ser assim, a GVG, quer dizer, sete pessoas. Olha aí, ó. Vai ser assim, ó. Quinze FPS, bem louco. Todo mundo assim. Mas esse mapa que é muito bugado, né. Eu só tô gravando porque... O ping, eu ia fazer live stream. Mas o ping fica muito ruim, cara. Eu acredito que talvez, talvez, a gravação fique melhor. Vai virar uma febre, vai virar uma febre. Vai virar um lag, desgraçado daí. Enfim, né. Talvez, que nem ele falou ali, talvez vire febre mesmo a galera fazer. Assim. Um amigo meu, falou lá que ele tá jogando também, né, do meu trabalho. Era aquele Zerker que vocês viram numa das lives aí. Acho que na terceira, última live. Uma live que teve aí de 5 horas no final de semana. No último final de semana. É onde ele me falou que a guilda dele tá fazendo... A guilda dele é média. É tamanho médio. E ele sempre tá... E a nossa aqui é pequena. E eles estão começando a fazer agora de dois em dois. Que é bem mais rápido. Ele falou, tipo, o que compensa, entendeu? Ah, um boss eles levavam... É... Dezoito minutos. Eles estão levando 15, matando os dois. Porque tem muita gente com skill em área. É algo a se pensar. Né. Cada um sumonar. Ou até quem sabe, sei lá, 5. Mas vai bugar, cara. Tipo, é que nem matar mob. Uma galera correndo, que nem os malu. Pelo menos você mata de uma vez só. Veio item, veio beleza. Não veio, já era. É, item de outras pessoas... Meu Deus. É, fui andar ali e fiz merda. Às vezes é engraçado como ele pega o dano. E não... E não... Tipo, eu tô parado, aí sai do meu lado o dano. Não sai aqui em cima. Aí eu vou dar uma dada e caio em cima dessa lava do demônio. É foda. Tem um loot aqui no chão, né? De ninguém, não? Pois enfim. É não, é por causa que os caras... Os caras do outro server matou, aí ficou pro gazeio o B2B. Será? Mas vamos que vamos, né? Quem quiser entrar na guilda showtime, galera, geralmente a gente tá recrutando aí... Qualquer gear. Só no macro. Né? Enfim... Ah, eles tão achando que eu tô no macro, mas não tô, cara. Eu tô gravando o vídeo aqui, daí eu olhei pro celular, pô. É que, cara, a skill que tira maior dano da arqueira, cara, no PVE, é essa skill aqui, ó. E ela gasta mana e não recupera, tá ligado? Nem aquele especial, cara, é... Tira muito dano. Então eu pensei assim, vou testar isso no boss. Cara, eu dou os debuffs ali, mas... Vou tentar isso no boss pra ver se mata mais rápido. Pelo menos eu fico parado, não fica pulando que nem uma porra louca. Tá ligado? E dá dano, cara. Tipo, velho, eu dou uma dessas em qualquer monstro assim, velho. Tipo, é hit kill praticamente, tá ligado? É bizarro, mano. Caralho, tá muito cheio esse carro, velho. Nossa. Agora eu tô meio rapido. Cara, eu tô com 15 dfps com esse pessoal do demônio aí, velho. Ah, porra. Grauparam 3 dv, tá ligado, galera. Quero ver as guerras, mano. Como é que vai ser essa merda. Bom, já deixa eu tirar aqui o... Coisa, eles acharam que eu tava com o macro, mas velho... É que eu... Sou meio macrado mesmo, né? Eu... Sou monodedo, então... Paciência. Mas eu já vi que aqui a arqueira, cara, pra... Putz, pra monodedo é foda. Eu jogava de sniper no Dota 2, então... Hum, cara, eu acho que talvez ter... Ó, aqui vai explodir em mim. Ih, fodeu. Porra, mano. Aí, ó. Do meu lado, filha da puta, cara. Não, não. Eu fiz essa reservaçãozinha sua, aí eu não consigo curar. Ah, eu já me fodi, cara. Devia ter usado o Potter na primeira, ó. Ah, mano. Que merda, cara. Perdi o loot. Toma no meu cu mesmo, velho. Que bosta. Não prestei atenção, em vez de usar iframe, não usei iframe e me fodi, né? Devia ter usado o iframe ali, mano. Na primeira explosão eu fui andado pro lado. Pulei errado e tomei no cu. Ah, que merda, cara. Morri... É, da outra vez foi a mesma coisa, velho. Eu não tava lá, morri e a porra do loot fodeu tudo. E a gente tá aqui só porque falta, tipo, o loot de um cara pra dropar a liberta, entendeu? Ele até mudou pra arqueira pra ver se tem chance de ser isso. Porque ele tá desde o começo da guilda e ele se fodeu, cara. Tipo, não cai item pro cara, entendeu? Não cai liberto pro cara. E ele demorou duas semanas, mesmo ativando o node lá. É aquilo que eu já... Não tô conseguindo bater, não, velho. Tô batendo com o lugar de caral, velho. Era aquilo que eu já tinha falado pro pessoal. Call of 1, 2? O que que acontece? Mesmo você upando, vai upar a porcentagem em cima do que já tá. Então, uma porcaria isso, tá vendo? Medir a 2, não tem ninguém, velho. Mas aí, inferno por nuca, galera. Mas enfim, né? Medir a 2, velho. Medir a 2 é o poder. É renegesos, os caras vezes ajudam. Eu voto o baleno ruim. É, pode ser o baleno ruim. O problema é eu chegar lá e não pegar o item, né, cara? Vamos balendo zoom. Poderia ser uma livre, eu acho que não. Geralmente é no último bosta. O baleno zoom foi. Fui baleno zoom. Então foi, então. Estamos dando bosta. Cara, Valência tinha gente. Quem está aqui? Olha, eu vim de Valência 1, tinha gente lá, cara. Fazendo bosta. Bastantinho. Não, Valência é lotada, não. Acabei de morrer, mano. Que bosta, velho. Não peguei o loot de novo, quer ver? Olha, aqui tem pouca gente. Tá vivo indo bosta? Agora que ele morreu. Isso aqui é da raiva, não é? Nossa, só tem um bosta. Só tem pouco, só tem um bosta. Ah, que merda, já morreu, né? Não tinha nem eu matando esse boss aí, né? Ah, vocês mataram já. Será que eu consigo achar o loot no chão aqui ainda? Ah, achei o loot no chão. Ah, achei o loot no chão. Que cagada, mano. Qual o conservador que vocês mudaram? Baleno zoom. Baleno zoom. Ah, é baleno zoom, baleno zoom. Baleno zoom, tá. Ah, tem que reparar meus itens. Ah, a roupinha vai sumir daqui a alguns minutinhos. Tem que alimentar meus pets, velho. Tava tudo morrendo. O Zezinho, velho. Cadê esse mole, hein? Ah, cara, eu tentei fazer um negócio aqui, é, deprimoramento, mas enfim, bora. Mas é ignorante, né? O personagem não... O personagem não existe. Não sei por que eu não consigo confidar o... O show tinha digitando. Bom, pelo menos se eu perdesse, eu não tinha perdido o Liberto, né? Eu sempre falo pra vocês. Então, aqui eu tava falando sobre... Sobre não usar as skills, ó. Essa porcaria. E também tava falando sobre... Eu geralmente usava essas skills aqui, ó. Eu tinha bastante acerto e regenerava, mas... Cara, é uma porcaria. Contra monstro, assim... Quatro e último, porque não tem quest e guild aqui nesse canal e... Não apareceu em nenhum dos outros. É... Que que acontece? O... A chance de drop do boss, cara... Eu já falei isso numa última live que eu fiz... Antes desse vídeo, só não ligado. É, também não é. Que era mostrando... É, falando que é aquele negócio de base... Você opa lá a porcentagem em cima daquele 0.0001%, entendeu? Que nem aqui pra dropar Liberto, cara. É 0.004% de chances, entendeu? Do drop rate. Então, é bem difícil. Tá ligado? Mas, tipo, não é impossível, entendeu? É, segundo o site lá do... Do BDO, né? Então, você não tem muito o que discutir sobre a questão de drop rate, etc. Aqui do... Do boss. Mas, ah, mas vale a pena o Pacara? Eu não senti diferença nenhuma. Parece que ficou pior, tá? Não tem como dizer pra vocês assim, ah, façam. Então, se fosse voltar atrás, o tanto que eu investi de energia, tava sobrando energia. Entendeu? Então, eu acabei fazendo, né? Fazendo isso. Do mesmo jeito que o pacote Liberto, é... É 4... Ah, desculpa, galera. É 4%, tá? Então, toda vez aumenta 2% quando você eleva o level de um node, de uma base. Pelo que foi me informado, era 2%. Então, a gente pensou que era assim, ah, aumenta 2%, só que é 2% em cima dos 4%, entendeu? Pra aumentar 100%, né? Teria que tá aí, investindo bastante energia nos nodes. Né? E... Daqui a pouco eu vejo no final da live, que aqui eu tô matando esse bicho aqui, eu tô com... Meio que cabuloso, assim, de morrer dessa porcaria aqui de novo. Mas... Dá pra até eu dar uma olhada aqui, cara, rapidão aqui. É... Como é que funciona aqui? Ennodes XP Level. Level Drop HBDO. Drop HBDO. Que eu já abri, né? Se vale a pena ou não fazer um... Ou qualquer porcentagem, né? O pessoal tem isso daqui aberto. Ah, discutido aberto aqui. Mas... Não sei, né, cara? Não sei. É... Eu também usei um... Como é que é o nome? Camazillion de 20% a mais. Né? É... E... Não... Não adiantou muito. Tá? Então eu fiquei meio assim. Eu fiquei pensando assim. Ah, será que vale a pena? Será que não vale? Mas... Sei lá, cara. Infelizmente, né? Cara, lag é uma... Deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se eu acho alguma coisa aqui, ó. Nodes e o que você precisa saber. Ah... Nodes Level 10, Rank S, conhecimento, 5.000 mortes, load Level 4, load no ano, né? Caralho. 500k, ó lá. Thresh Itens, crescentes com mobs, blá blá blá. Level 10 Nodes, Rank S, blá blá blá. Ah, ia morrer de novo. Ah, porra mesmo. Eu ressuscito, pô. Não gasta, não. Então ressuscita aí, pô. Caralho, ele cancelou. Ah... É, agora você tem que gastar, velho. O bolo cancelou. O bolo... Não, eu tenho, eu tenho. Peraí. Ah, já é só. Ah, mano. Que lixo. Então, o que que acontece? É... Pelo que eu entendi aqui, Os Nodes, cara... É bem difícil. De dropar mesmo. É muito, 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 muito RG. Muita, amiga. Mesmo você upando a porra dele. Já tem hoje que a gente não vê ninguém daqui, você dropando a universidade. Os Nodes, cara. Verdade. Então, né... Você acaba... Você junta no stack, velho. Relaxa. Tá juntando no stack. Tá juntando no stack. O último que dropou fui eu. Aqui diz assim, ó. Pra deixar um Node level 10, cara, é 3200 de energia. O Rascam não dropou. Só que aqui não tem... É... Não tem aqui a Cruz, né? Ele não informa aqui. O último que dropou, ó. Depois que você dropou, eu dropei no outro dia. 100% é a Cruz. Aí, depois parou. Aqui não tem a porcentagem. É, então. Eu dropei no domingo. Isso aí forma um quanto de energia. Domingo vai fazer uma semana. A tabelinha... Nervosa, cara. É o seu stack do Tuller. É, velho. É meu seu stack, velho. Relaxa. O único problema, cara, de ficar morrendo assim, é que daqui... Ah, bom. Os cristais tem baixa, velho. Todos os cristais que eu tô tem baixa taxa pra quebrar quando eu morrer. Então, olha. Load level 10. Ó, diz aqui, né, 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 né. O drop rate, hipoteticamente, o make é 0, 0.1 no drop de drop. E vai aumentar pra 0.12. É, isso aí, velho. Todos nós queremos que você drop, velho. Acho que eu não dropo, não. Silvers tem 100% confirmado. É, aqui o pessoal tá falando sobre a confirmação. Vamos ver se funciona. Desusita lá, igual. Cadê? Embaixo. Tem que esperar ele 10. Aqui o rapaz diz assim, ó. Os guardas depuradas são 100% confirmadas, para que aproximadamente 20% do nível do nó. O consome me confirmou que eu fico. A festa agora ele tem errado para positivo, mas eles não especificam de que maneira. Eu tinha um anel de anel de 10 ao longo do tempo, obtive extremamente poucas coisas. Ele estava afogado em brincos e anéis novamente, depois de reiniciar o nó. Eu não descobri em que teve algo também que um CM chegou e falou assim, que os nodes, cara, eles serão desativados porque não tá fazendo sentido. Eles não tão funcionando. Então, esse investimento de gastar energia nos nodes, o próprio CM desenvolvedor lá falou assim, cara, não funcionou. Não tá mais funcionando depois de algumas atualizações. Eu acho que nunca funcionou. Entendeu? Experiência própria de que se você tem 4% de chance de cair um item, você vai matar 100 e vai dropar 4. Entendeu? Você vem aqui e vai matar 100 monstros. Ó, aqui eu não preciso me movimentar porque saiu a sombra ali do lado, né? Eu acho que foi on. Mas, o que que acontece? Infelizmente, é assim mesmo, cara. Eu tô colocando alguns, algum pouco de energia pra fazer grana mesmo e comprar os itens de quem é mais sortudo, tá ligado? Que nem eu fui tentar trocar o brinco da bruxa e sem chance, cara. Sem chance de ir lá nos esqueletinhos, eu matei 500 esqueletos. Eu lembro que quando eu tinha o level dos esqueletos, não... É mais viável. Então, eu fiquei meio... Foi meio... Foi meio não, foi bem frustrante. Foi bem frustrante. Né? Chega a ser ridículo, mas... Paciência, cara. Tem gente que dropa 4 liberto, assim. Tipo, o cara jogou uma liberto aqui da guilda mais 15. Ele jogou no rio, porque na hora de mexer nos peixes lá, ele tinha que jogar a vara de pescar e ele não prestou atenção. Porque até fica... O item lá, ele fica discriminado no... Quando você taca a vara de pescar, ele tira tipo 3 itens, tá ligado? Então, você tem que meio, tipo, tomar cuidado, tá ligado? Não tem que deixar pra fazer sábado. Olha lá, não veio nada, de novo. Só moeda de prata, mas whatever. 10 universo traumático e... 100k, cara. É muito pouco. 100k é muito pouco, cara. Muito pouco mesmo. Muito pouco. É... Chega a ser ridículo. Né? Ô, velho, o meu azar tem que ser estudado, né? Aí, fazer o que, né, cara? Vamos ver. Aqui o pessoal também fala assim que... A NASA tem que estudar. O que que tá acontecendo com ele? Antes de começar a investir para a NASA, a NASA, o Oog, e no ranking S, eu irei obter cerca de um anéis sujo por hora. Uma vez que o anado nível 8 e 7, ele levou exatamente 106 resettos pra mim. Eu só posso passar um anéis sujo por 2 horas no margem, o período de investimento 3 vezes. Fica de boa, velho. Pelo que eu entendi, esse é nosso? Não, acabou. Ah, mentira, eu vou comprar pot. Podman. Acabou? Para aí, deixa eu chegar aí, eu vou te mostrar um negócio. Caramba, velho. Você não ia fazer a missão de guild, velho? Como assim? Cadê você, agora? Cadê tu, velho? Corre, velho. Corre, velho. Chega a ferro que ele, velho. Deixa eu ver se vai ter mais boss ou você já acabou, velho. Não chega, não. Ô, acabou mesmo ou vai ter mais um? Vai ter mais um. Vai fazer a missão de guild lá agora, vou pegar mais um. Ah, de boas, então. Acabamento dos manés. Vai ser feito aqui nesse servidor? Esse servidor aqui? Ih, esse é nesse servidor aqui. É ali nos moicano, né? Isso. Beleza. Acho que minha bota quebrou. Não tá correndo nada? Outra coisa também que é estranha, cara, é que tem chat dentro do jogo, mas ninguém usa, ó. O Discord é meio que desnecessário, tá ligado? Passa ele correndo. Isso é só arrumar sensibilidade, etc. Então não precisa usar Discord, mas o pessoal insiste, o que eu acho bem ruim. Só que, o que acontece? O pessoal geralmente, com relação a isso, todo mundo, dependendo do lugar que você tá, vai estar escutando. Então não é muito viável, tá ligado? Às vezes, em vantagem. Mas, faz isso, né, cara? Faz isso, às vezes, né? Às vezes faz parte do show. Eu não ligo, assim, de usar Discord, mas eu acho que talvez seria o momento... Eu já tenho ela faz tempo, cara. Eu, PL, tudo. Momento necessário pra galera. Não sabe não, esse skill aí é filho da puta, velho. Simplesmente... Eles tão matando os moicanos. Eu nem lembro onde é que você pôde esses moicanos. Eu queria que ninguém soubesse o que ia passar aqui agora. Aqui o dia inteiro eu tava com o meu, hein? Eu acho que esse é o que eu tô falando. Só de você conversar, a gente já sabe onde é que você tá. Foi o lado errado, mano. É que eu tava indo reparar meus itens. É minha fazenda, é minha fazenda. Mas eu vou lá pra tentar pegar a contribuição. A minha também começou aí, velho. Ô, cavalo. Quem tá matando mob? Ninguém. Que bosta, né, velho? Que velho. Todo mundo na fazenda. Puta que pariu. Ah, não, o Aegon tá lá, o Aegon tá lá. A minha fazenda é lá em Raider, então não adianta. Ah, ainda bem que a sua fazenda é em Raider. Parece que não ia ter ninguém matando mob. Até não deu o seu, os moicanos... É pra ser daqui. Aí, ó. Não, o bom é que... O Kaique falou que ia fazer as festas... E daí, depois eu vou ter que fazer mais um PvE aí pra pegar mais energia. Mas assim, o que que era a minha ideia? Era o brinco da bruxa, cara, ele dropa em qualquer lugar aqui. Tá ligado? Aqui, ó. Tem a capela da bruxa, certo? Eu até tirei os pontos aqui, ó. Pra não mostrar os pontos. Mas caiu bastante aqui. Só que eu não tenho ainda o Santuário. Então nem adianta eu querer dopar um pau, alguma coisa lá. Não tem coragem de fazer um negócio desse. Não tem o que fazer da vida. Pensa bem, véi. Pensa, vai pensando. O que você vai... O que você vai... O que você vai... Putz, não sei então. Não é difícil. Olha a skill que eu falei, essa daqui, ó. Olha o tanto de dano que dá a skill, mano. Eu quero quebrar essa carroça sua, véi. É bizarro, véi. Ó, é bizarro. O cara tá uns... É de pobre, né? Olha a minha ali. Você viu a minha? Aí, agora, vamos ver, ó. Você não tem roda cromada. Olha o título do amigo. Agora acertou. O título dá duas skills. Lê aí pra mim. Como é que você ganha essa daí? Duas skills da Ultimate, né? Mas agora, se bem que quando eu vim aqui, cara... Agora tá verdinho, mas quando eu tinha vindo aqui antes... Já já eu tô... Eu vou ser, véi. Eu acho que você já tinha. E cada um que mata, se eu não me engano, cara, dá um de contribuição. Deixa eu ver rapidão aqui. Ah! O tio aprendizou. Aqui, ó. 89. Sério? Você começou agora, tá? Ó, 89. Matei dois, né? Eu acho. Eu não tava meio que fazer nada, não. Ô, filha do mal. Você tava na esperança ainda do negócio. Lá, o 97. Mas, enfim. Ah, todos nós estamos. Se eu não me engano, dá isso de contribuição. Obrigado, obrigado. Agradeço. Isso, leva essa desgraça pra lá. Olá, olá, olá. Vamos ver o 2001. Acho que deu 3 de contribuição, mas enfim. Vou pegar aqui esses vagabundinho aqui. E agora que tá verde, cara, tá bem melhor de vir aqui pra matar esses bichos. Ah! É isso aí, né? Você me ajuda aqui, ó. Eu te dou umas florzinhas pra você me ajudar a coletar. Já era. Vou pegar esses cabelos aqui, ó. Ó o filho da puta que é feito. Abre também, velho. Parece que é mais um sujo. Será que dá tempo? Deu ir lá em Raider, pegar mais? Será que dá tempo? Pegar mais o quê? Tá 130 já. Se você fosse muito rápido de carroça, vocês não conseguem ter muito rápido não. De carroça não, velho. Eu ia consertar meus bagulhos, mas vou tentar pegar um pouco de contribuição. É que aqui na guilda tem pouca chance de ativar as missões de mata-bicho, porque a gente só pega as de mata-bicho. Se eu não consigo ir lá, vamos pegar essa porra. As outras missões ali de coleta, etc, é meio que um saco. Vou pegar e vir pra cá, hein? Mas enfim. Eu tô com um set quebrado, mas eu vou sim, velho. Peraí, eu vou ali só consertar e dar um palma. Vamos ver se vai dar bom. Nossa. Tô louco, velho. Não tá não, velho. Não tá. Você tem que apanhar, velho. Você aprender a respeitar a plantação ali, velho. Vou com a minha arminha de sorte. Olha a arma, velho. Vai ser arma, velho. É raro de aparecer na tela, velho. Deixa eu comprar a erva da minha, velho. Deixa eu logar no meu. Peraí que eu tô guardando uns negócios aqui, tá? Minha carroça tá cheio de item, velho. Eu tô rico na minha carroça. Tenho dois cristalzinhos de arma e dois cristalzinhos de armadura. Fico levar depois de juntar com o resto. Tô precisando de urgente, cara, de comprar um pet, mas falta 17 reais, mano. O jogo custou 37, aí se eu colocar mais 17 reais, vou ter pago 57 reais no jogo, velho. Tipo, 37, aí vai pra 40, 54 reais de jogo, velho. Por isso que eu fiquei meio assim, né? Pô, mas pagar 30 não é de boa, mas agora pagar 50 não dá. É porque é 37, né? Eu não tenho certeza. Isso que é foda, mano. Esses valores quebrados, mano. Mas no final foi a longo prazo, o que foi bem interessante pra mim. Cara, então o cutilbo dá tudo, velho. Porque o cutilbo dá outros alimentos. Dá dinheiro. Eu tenho que pegar esses bichos picadinhos, velho. O outro tem que sair fora daqui, velho. O outro tem que sair fora daqui, velho. Que agora, aqui quando eu vim a primeira vez, nossa, mano. Era um inferno, velho. Era muito ruim. Não, minha ervinha eu tô vendo. Não conseguia fazer isso daqui, ó. Não, não. Se eu soubesse. Ah, eu tô precisando de erva daninha, velho. Ah, mas eu pego rápido, sabe? É, então. Ai, o meu dói fala mais alta. Ai, dá pra ser o meu cabelo. Eu pego rápido. É, você mato muito rápido. O que é o evaderninho por mim. Olha só, essas arrumadas que eu estou fazendo aqui, ó. Eu não terminei tudo ainda. Mas eu já peguei 100. Só que cê tem ideia. Pega muito, velho. Os medos dormem... Carai, velho. Nunca vi. É, acho que devia ter ficado na caverninha, ó. Tão difícil comprar uma erva daninha, velho. Acho que eu vou pagar o negócio agora, velho. O cara quer erva daninha, mano. Nossa. Final 4. Vamos ver que não. Acho que precisa de 5 mil erva daninha. Caraca, hoje eu upei 6 levels do cultivo. E não, e o profissional. Se eu pôr não profissional, que demora mais, né? É, eu upei 2 profissets, tipo o 9 e o 10. Esse é o aqui de baixo, mano. Nem prestei atenção, né? Ah, tá lá em cima, tá no bicho. Aperta aí, aperta a S, não. Aperta a Y e vai lá no básico lá e clica no rancinho que você vai instalar esse lixo. Ah, não tá não. Ah, não, tá sim. E tá lá no top 8. Você tem um negócio na sua cabeça, não? Não tem bagulho na sua cabeça, não? Como que eu ia subir aqui em cima? Como que eu ia subir aqui, eu ia matar aqui os vagabundo? Terminando de dar uma farmada aqui, então. Eu tinha um show da ainda lá, Onix. No 8. Se o Onix chegar a 5, ele já ganhou da sua cabeça. Esse é o profissional fato, o top 8, né? Vai, 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 vai. Coleta o bagulho aí, coleta. Vai, eu faço ele, então, velho. Se dá um pouquinho superficial, o bicho terminou, velho. Tem que ir lá? Ah, bora lá. Pelo menos agora, cara, que eu tirei aquela esquina do pool, nunca mais. Boa, mano. Tem aqui, essa tem o Igon em 25. Aí, eu não mato, mano. Aí você dá duas dessas daqui, você estupra, todos os bichos, cara. É bizarro. Ó, essa daqui parece que não mata, cara. Tem só eu e o Igon lá, representando. É, a gente cada um, representando o que é bom, né, velho. Isso é bom implantar. É muita graça, velho. Vou implantar. Outra coisa também é que os monstros, se eu não me engano, essa skill, que ela reduz a defesa pra... Pra dano de longa distância, né, velho. Então, o cara pega um debuff ali e se fode. Eu acho que é mais dois, se eu não me engano, cara. Então, isso que é muito legal, tá vendo? Porque você vê que tá lá no arqueio. Não vai nem falar nada, velho. Não vai falar nada, velho. Ó, tá lá, ó. Tem dois setinhos pra baixo, né? Pra indicar que ele tá dropando. Eu fico torcendo pra vir uns galhos de monge, velho. Os galhos de monge dá um XP... Dá três por cento, atualmente. O... Acho que é de 20, né? O pé dele é da 10. Eu tenho que fazer o esquema do negócio. Ó, que eu vou brigar, vem cá, seu bicho. Não morre, cara. Aí se dá duas porradas aqui, já é. Manda a duela aí. Morreu. Rapidinho, né, cara. Se dá duas ult, não faz nada. Se dá uma dessa, arranca um dano do demônio. Bora lá, bora lá fazer o boss, então. Terminou. Bora, bora no boss. Ah, mano, nem consertei meus itens. Será que esse é o da sorte, velho? Vai ser pro Alexandre. Vamos lá, então. Esse que eu tô achando vai ser o boss. Eu nunca acerto um DM, mano. Eu sei que a direção da caverna é aqui, sim. A gente não quer mais fazer esse boneco. Só que... É mais ou menos aqui, ó. Tem mais gente na guild precisando da arma. Nossa, eu caí esse aqui, ó. O perigo. Já caí de um lugar assim, mano. Porra, me fodi. Lá nas... Ah, mas é. Fim de semana. Nossa, as coisas... Não, levanta, lixo! Ah, ô demônio, ó. Pô, será que é tão difícil acertar um caminho, cara? Algo inogento. Bom, a ideia do vídeo era aquela. Eu vou continuar aqui. E se vocês quiserem sair, podem sair. A gente vai ver aí que vai que dropa nele, inverno. Não tem que estar, não. Não, passei do lado de uma galera aqui se matando, velho. Credo, velho. Tudo derruba. Valeu, deixa eu dar umas caras aqui nojentos, ó. Vem, Kaique. Quando você quiser me dar dano, você fala. Eu fico desgraçado. Bagulho nojento. Vem aqui. Bom, enfim, outra coisa também é o pessoal falando sobre conhecimento do boss. Que se o boss tiver grade S, também é interessante. Mas eu peguei o conhecimento dele. Viado, velho. É, tipo, pelo NPC. Só pra poder enxergar a vida do bicho. É mesmo. Mas é interessante até não tomar muito dano dele e deixar o ferri de grade S. Que tem a chance de dar mais dano, tem a chance de dar mais item. Mas hoje em dia, cara, eu vou deixar assim. Eu não sei se eu vou querer. Se eu vou ter esse interesse de futuramente resetar isso. Resetar o conhecimento. A não ser que eu vejo aqui. Ah, vamos fazer sempre agora. Aí eu vou lá, reseto, apago o conhecimento. Pra ganhar o conhecimento de ser muito boas mesmo. Acho que talvez fique mais fácil. Até porque, imagina um ferri de A. Ah, né, eu acho que o A é o máximo que dá pra tirar aqui. Eu não tirei nenhum S. Ainda acho que não existe S. Eu vou cortar você no meio, velho. Porque diz que aumenta a... Tipo, um neco nojento. A XP, os recursos do boss. Eu não sei se isso é verdade. É, o negócio é... Não sei se isso é real ou se isso é. Ele teleporta pro mundo dos noobs e volta. Que mó cara de pau, hein? Não é, né, cara? Não. XP de combate. Tá aumentando aqui o XP de cada bicho. Pegar sal, senhor. E eu terminando aqui o vídeo. Vou fazer o último ali. Vamos ver se o pessoal vai fazer mesmo. Vai que dropa. Amanhã eu completei de novo, tá caindo. É que o nob tá level sim. Vai de carroça. Vou colocar mais 5 de energia aqui. Minha filha, velho. Eu achei minha filha. Ixi. Gostou 50. Se 50 vai fazer falta. São 10 falas com... Caraca. Rapaz lá. Que nem eu falei pra vocês. Eu tô ganhando aí cerca de... É... Eu consigo fazer 6 itens. De... Grunil. E... Cada item eu consigo vender por 140k. Então eu tenho aí mais ou menos 700k. Em 12 minutos. Porque eu tenho bastante energia. Tô tentando deixar essa energia ali em 240. Que eu pego o dobro, né. Então eu pegaria 2kk. De grana em 12 minutos. Claro, vai ter que vender lá e etc. Mas é... É isso. Eu prefiro falar dessa maneira. Porque pra mim é mais... Simples e aceitável. Eu vi. Eu olhei ali e falei assim. Quem que tá ali, velho. Vou dar uma assassinada aqui. Mas enfim, né. Enfim. Amanhã se quer, velho. Cara, os caras tão falando que vão vir no boss. Não, velho. Vocês se lavaram. Vem sim. Vou ligar o PK aqui. Vou dar um PK nesse trabalhador aqui. Eu tô com o dono. Mas... Paciência. Cuidado que o trabalhador vai te matar ainda com a inchada. Uhum. Uhum. Vai. É muito bizarro, cara. Porque... O... O Engote, cara. De 1G tem 300%. Agora... O Grunil tem 15% de que o Grunil, cara. Olô. Imagina o dia que eles querem aumentar isso. Esse é o que eu vou fazer. Esse é o que eu vou fazer. A pedra, Anciã, tem 3%. Esse é o que eu vou dropar, velho. Anciã de 40% tem 35%. Mas tem dias, cara, que não dropa 1, Grunil, velho. É bizarro. Ontem mesmo foi um dia ridículo, cara. Tipo, o item tem 15% de que eu não sei de dropar. E não funciona direito, cara. Mas eu vou pesquisar certinho se... Se quando você aumenta o Node. Quantos por cento. Depois que aumentou o Node. Entendeu? Só pra testar. Ou é o Hard Kill ou um Shot Up. Um dos dois. Um dos dois. Um dos. Tá bufando. É usando o buff pra ele ver, não. E aqui não quer bugar os fragmentos, mas quer bufar, não. Tem que relogar o Char. Tô tentando dar sorte pra ele. É, aqui faltam mais barras de buff, mas vou fazer o que, mano. Não sei, velho. Chega, tô... Vem todo mundo aqui em mim e aperta Z, velho. Pra dar sorte. X, quer dizer, X. Z, eu vou sugarar tudo aqui, mano. Aperta X aqui em mim, velho. Eu tô... Leo, me passa... Ah, não, tem que ser o Bruno. Bruno, Bruno, me passa a sorte, velho. Aperta X em mim. Aperta X em mim, velho. Tão sem as coisas aqui. Isso, velho. Todo mundo passando a sua sorte, velho. Sim, não. Muita foda. Isso aí, velho. Alguém que dá, mano. Concentrando sem feijão. Relaxa aqui, velho. Agora vai, velho. Nunca mais vai pegar cristal. Cadê você? Manda tudo, sim, velho. Cara, esse P.A. vai gritar tanto, mano. Se dropar essa legenda hoje, velho. Vou te ficar de presente. Vou te ficar de presente com a minha sorte aqui. Cadê tudo? Eu tô aqui, velho. Você passou do meu lado. Eu aqui, ó. Pulando aqui, ó. Todo mundo passou a energia pra ele. Aí ele pega e, de repente, ele levanta a mão e faz a Dick Dama. Ih, mano. Você tá 100%. Eu também tô 100% aqui. Gasta o ult aí. Não tô 100% não. Tô com 8. Vamos ficar parado aí. Vou tentar dar ult aqui, cara. Passa a sorte aí, velho. Vamos ver. É, não quer passar. Tá bugado. Aí, ó. Tá bugado. Não quer passar, não. Já parou pra ele pensar aqui. Pode ser por causa da sorte que você não tem. É não. Por exemplo... É, 4%... É muito... Desculpa. Cara, mano. Aí pensa assim... A gente mata 5 boss. Então você tem 20% fracionado, né? Já aqui, 4 vezes 5 é 20. Então... E mesmo assim não droga, velho. É, muito bizarro. É, cara. Mas é que, cara, se tivesse... 10% de chance, cara, de dropar... A tabelt na primária, então. Já ajudava a galera ali, ó. Não... Eu, assim, penso assim... Não... Não ia encher o servidor. Ou... Não ia encher o servidor de liberto, entendeu? É porque 10%... É... Pelo que eu tava olhando no site ali... É, 15% é a chance dos itens grunil. Então 10%, cara. Ontem não dropou um grunil. Hoje já dropou dois, entendeu? Então 10% eu acho que seria aceitável. Claro, futuramente eles vão deixar muito fácil. Principalmente quando eu vi em Kizarca, velho. Tô entendendo você, velho. Entendeu? Eles vão deixar muito fácil. Porque a galera vai também começar a colocar Kizarca no leilão. Mas quem for entrar no jogo novo vai falar... Ah, cara, por que eu vou comprar Kizarca? Essa Kizarca vai querer ir direto pra Kizarca. Vai falar, velho, compra lá a Oliver. Ele tá no leilão, cara. Ah, mas eu não vou porque daí eu vou dropar Kizarca e daí não sei o que, cara. Se engana, velho. Eu já aceitei essa parte. A gente tá falando de seus acessórios agora. Mas... Paciência, né? Ai... Tô em frente. Dá mais uma sobrinha aqui, vai que tava a voz robotizada no vídeo inteiro, velho. Minha hora falando que o negócio derrubou é foda. E quando dropou pra mim, cara, eu fui um dos últimos a pegar o loot. Eu nem tava animado. Tava desanimado pra caramba. Olhei daí, falei... Ah, mano, será que é? Ainda até fechei a telinha sem querer, cara. Apertei tipo um S, tá ligado? Boa sal, mano. Olha lá, ó. Que bosta, mano. Você é louco, velho. O boss tá chatão hoje, hein? Eu morri duas vezes. Tá louco, velho. Mais mata, velho. O importante é matar. O importante é matar. Isso seria foda pra pegar um conhecimento de boss grade S, né? Do Ferid aqui, cara. Eu nem sei que conhecimento que ele tem aqui. Eu pergunto, ó. Tá tudo errado. Depois que eu matar ele eu vou... Tá tudo errado. Mas acho que não vai ter. Não, ele fala da distância, sei lá. Eu... Nossa, saco, mano. Como é que eu posso falar? Olha o tanto de gente aqui, cara. Void, mano. Meu Deus. É, eu modifiquei pra... Esse, eu modifiquei pra nossa situação, velho. Coloca aqui que a gente tá correndo. Vamos correr, desmiquei. Agora eu quero ver o remake, o round 2 aqui. Hachik e Kaique. Não tem, velho. Mas eu tô mais forte que antes, velho. Como é que eu vou... Tá louco? E o Hachik não ficou forte, não? Eu não sei, né? O Hachik não conseguiu... Ui, ui. Nossa, mano, é muita gente nessa porra, velho. Na moral, isso daqui tinha que ser esse time, não sei, cara. Literalmente. Você entra lá, é teleportado pra instância só sua guilda. Aí, mata o boss, velho. Tem mais scrolls. Sumona outro, sumona outro, sumona outro, cara. Isso daqui é muito lagado, velho. Sério, com um monstro ainda aqui. O que acontece? É... O codec, o netcode, cara. Ele manda informação. Aí tem que limpar isso daqui. Provavelmente, cara, deve tá um monte de item aqui invisível, tá ligado? Olha, o monte de boss invisível aqui que eles não limpam, entendeu? O monstro, tipo, não some. É que nem esses itens que mostram bugado aqui no chão, velho, ó. Olha o Karakatu. Tipo, mostra bugado os itens, cara. Então era pra ter essa limpa, tá ligado? Ontem mesmo eu caí... Ah, aqui do chão pra baixo, velho. Ah, mano, que bosta. Ah, o que é que eu tô colado, né? Esse que eu colado no pão de outro. Na de pobre, não, velho. Saco, velho. A gente é de um pão de dois. Aquele pão de três do três. Demora demais os caras pra sair da tela. Eu peguei e vendi um, mas é o outro. Acabando isso aqui, bora um PvP entre nós, então, bora. E... Feio em stacks. Outro pão lá, velho. O pessoal... O PvP em grupo é muito louco aí. Tá reclamando. Bora, bora em grupo. Que eu vi uma live e tão reclamando assim, ah, eu tô... Eu fui tentar colocar meu brinco da bruxa duo com FS de 25. Ele tem chance de falhar. É o FS máximo pra ele funcionar. É 50%. Então quando você coloca ele mais 30 de fail stack e vai tentar fazer duo, eles vão falar, ah, não é acertado, vou fazer com 31, etc. E daí o cara fala, ah, mas o meu falhou 26, 27 e subiu com 28. Cara, ou seja, se você tem bastante dinheiro, beleza. Mas, mano, pra mim, brinco da bruxa é muito difícil de comprar no leilão. Primeiro, eu consegui comprar um na cagada, mano, que eu deixei o meu pre. Vocês viram no vídeo lá, numa live. Mas eu vou e não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas pra quem tem, beleza, cara. É fácil, faz o que você quiser que tem o dinheiro. Mas, assim, pensa na seguinte situação hipotética, cara. Você acabou, você deu 3 fails de duo porque você foi teimoso. O que você prefere perder, cara? Você prefere perder 600k, porque, assim, você deve estar fazendo fail em uma liveira. Ou fail em algum item que não vai subir, tá ligado? Pra conseguir tudo aquilo de stack. E provavelmente, talvez, você esteja usando Valks. Eu não sei, eu tentei fazer Valks ontem e é com traje de cash, então é uma bosta ali, ó. Acaba sendo muito caro. Ou comprando por... O que eu achei caro também é milhagem, né? A moeda chamada milhagem. Ô, mano, por que esses outros caras não somem, cara? Esses caras tão matando boss e tão ali, hein? Não, velho, claro que tá de boa, velho. Bugado, mano, ó. Enfim, o... Eu não tava não, velho. Eu tive que dar uns pulinhos aqui pra ver se eu fico imundo, pelo menos. Aí eu matei ele, né? É, o que que acontece? Eu não tenho 12k, 12kk, mais 12kk, mais 12kk. O cara gastou, tipo, 36kk pra deixar um duo da bruxa. É, porque é teimoso e não quer fazer face tech, cara. Teu brinco da bruxa, teu anel da sombra, né? Não... Olha lá, vamos ver. Ai, cara, travou. Eita, sai da frente, ó. Cacete, mano, sai. Cadê o item, cara? Ah, nada. Porra, velho. Ai, velho, vai tomar no cu, velho. Bom, galera, era isso. Mas assim, só resolvindo... A questão do... Tem que deixar o Yuri é 3, né? Do feio stack. Eu vou pôr o Yuri é 3, velho, sem zoar. O que que acontece? Eu vou pôr o Yuri é 3 e vou pegar só... Olha, o piazão tá bem louco. Bom, acabou os boss aqui. Eu só vou mudar de canal aqui, porque eles ficam falando, falando, falando. Não, bom, vamos lá fora. Vamos lá fora, só vai, cara. Vamos lá fora, só vai. Vamos lá fora, só vai. O que que acontece? O... O rapaz lá falou, ah, eu não quis colocar Mark of Shadow com mais 30 de feio stack e pri. Eu não quis colocar Brinco da Bruxa com mais 30. Ah, porque o feio stack não é isso. Cara, quem definiu o feio stack não é o jogo, velho. Quem definiu foram as pessoas que fizeram a porra de uma tabela. Que a maioria das vezes que ela colocou, que essa pessoa ou essas pessoas colocaram, tava mais 25 de feio stack, entendeu? Sendo que cada feio stack aumenta 2% de chances, se não me falha a memória. No entanto que quando você tem 25, você tem 50% de chances, né? Sendo assim, com essa lógica, com essa prática e essa teoria maluca, você prefere gastar 36kk do que fazer feio stack, então. Cara, não existe isso, velho, entendeu? Ainda assim, pode dar falha com mais 31 de feio stack? Pode, cara. Mas a chance é muito maior. Ah, mas qual que é a chance? Sendo que vai upar de 55%, vai upar de 50% pra tipo 60%. Porra, cara, 10% a mais, 60% de chance, cara, é bem mais do que 50%. Que é meio, ou vai ou não vai, né? Então, tipo, não pripo duo, tá? Mas, cara, o pessoal tem que parar de passar essas dicas furadas aí, cara. Se você quiser ter certeza, mano, tenha certeza e já era, entendeu? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu vou só procurar aqui, ó, vou mostrar pra vocês como que eu tô procurando, a questão da... Como que funciona o efeito no note. Cara, coloque assim, table notes xp drop rate, tá? Aqui pra pesquisar, entendeu? Coloque em algo mais ou menos assim, né? Porque eu não tenho certeza se vai existir uma tabela pra notes, pra porcentagem. Então, meio que, sei lá, paciência, tá ligado? Eu acho que é isso. Eu vou dar uma olhada por aqui. Mas provavelmente... Não vou achar. Então, eu vou ficando por aqui. Forte abraço pra todo mundo. Curta, compartilha, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. E foi!